Caminhando Jesus e os seus discípulos, chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou, Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz a ela que me ajude. Respondeu o Senhor, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Lucas 10, versículo de número 38, eu li até o 42. A palavra de Deus nos conta aqui sobre Jesus na casa de duas mulheres, que eram irmãs, e a forma que essas irmãs receberam Jesus. Mas, obviamente, as duas queriam fazer o melhor. Obviamente, as duas amavam Jesus. As duas estavam ali prontas para receber o Mestre. As duas estavam em concordância sobre abrir a casa para o Mestre Jesus. Mas, eu vejo aqui a Bíblia me contando sobre atitudes diferentes. Maria, ela decidiu se assentar aos pés do Senhor, a Bíblia diz. Maria ficou sentada aos pés do Senhor, ou seja, ela se sentou mesmo. Ficou lá, olhando para Jesus falar. E Marta correu, porque ela estava com muito serviço, a Bíblia diz. Marta, porém, versículo 40, estava ocupada com muito serviço. Eu vejo aqui, e nós já estamos meditando desde a segunda-feira sobre essa palavra, sobre o que deve ser prioridade para mim, o que deve ser prioridade para você. Hoje, você acordou e, quem sabe, você já passou aí meia hora do seu dia no seu aparelho de celular. O que isso acrescentou no teu dia? O que teve de utilidade em tudo que você viu? Ou viu? Quem sabe você até nem pegou no seu celular, só pegou para ver a hora, mas já foi correndo. Se levantou em cima da hora, correu para organizar aí a sua casa, mandar os meninos para a escola, fazer o café do marido. Ou já se acordou dentro do ônibus, indo para o seu trabalho. Igual eu, às vezes, eu acordo aqui na live. Eita, Deus! Jesus está me falando sobre prioridade. Isso implica em mudança de vida, mudança de mente, mudança de sentimentos. Quando eu decido me entregar ao mestre, quando o mestre se torna uma prioridade, mesmo em meio aos meus muitos serviços, eu venço todas as minhas batalhas. Maria, ela sabia que tinha serviço. Maria, ela sabia que ela precisava servir aqueles homens que estavam ali para comer. Obviamente, quando as pessoas chegam na nossa casa, a gente quer servir bem. Mas Maria, ainda assim, entendeu que em meio a tudo que ela tinha para fazer, aquele tempo com Deus ali era precioso. E a primeira mensagem que esta palavra nos fala, o teu tempo com Deus diário, ele é precioso. Ele é indispensável e, acima de tudo, é uma prioridade. O que é prioridade? Prioridade é o que a gente deve colocar em primeiro lugar. Muitas vezes a gente se perde em tudo que a gente faz, porque a gente não entende o que é prioridade. A gente começa fazendo coisas que podem esperar, e deixamos as coisas que não podem esperar para depois. Amada, amada do Senhor, a tua comunhão com Deus, o teu relacionamento com Deus não pode esperar. Ei, mulher, você vai enlouquecer porque você não entendeu ainda que o teu relacionamento com Deus diário, no início do seu dia, ele vai desintoxicar a tua alma e você está intoxicada. Você não entendeu ainda que esse teu momento com Deus, no início do dia, vai limpar a tua mente e você está ficando doente. Está andando irritada, preocupada demais com o que não deveria se preocupar. Aí o Senhor está dizendo assim, olha, Maria escolheu a boa parte. Mas a gente ainda vai chegar no fim dessa mensagem que o Senhor fala demais através dessa palavra comigo e com você. Mas eu não posso deixar de falar para você sobre essa prioridade. Aleluia! Só que hoje eu quero falar especialmente sobre as preocupações. Preocupações! Amado, amada do Senhor Jesus, você que me escuta nesta manhã, nesta manhã do dia 31 de agosto, nesta quarta-feira, a palavra de Deus me mostra Jesus olhando para mim, não é para Marta apenas. A palavra de Deus me mostra Jesus olhando para você e dizendo assim, isso é resultado das tuas preocupações. Isso é resultado da tua falta de prioridade. Isso, essa inquietação, é porque você ainda não descobriu a limpeza diária na minha presença. Aleluia! Aleluia! Deus, Ele te convoca para esta limpeza. E Ele olha para Marta e diz assim, ó Marta, Maria veio se limpar e tu, mulher, vai ficar aí? Nesta preocupação, nesta inquietação? Aleluia! Jesus está falando com você, e Ele está dizendo assim, você vai continuar aí nesta preocupação, nesta inquietação, nesta agonia? Aleluia! Amada, amado do Senhor Jesus, nós colocamos defeitos em tudo e em todos, quando nós não estamos bem emocionalmente. Maria, ela estava ali buscando a presença do Mestre. E Marta, Marta que não estava bem, Marta que estava preocupada, inquieta, agora começa a colocar a culpa em Maria. Senhor! Olha ela aqui colocando Jesus no canto da parede. Senhor, veja, veja os sintomas de uma pessoa irritada, de uma pessoa ansiosa. Se torna uma pessoa insuportável. Eu imagino que os discípulos olharam para Marta e disseram assim, que mulher louca! Como é que ela pode interromper a nossa reunião desse jeito? Você está sendo desagradável. Desagradável. Você está sendo desagradável. Você coloca a culpa em todo mundo. Você olha para as pessoas ao seu redor e você bota defeito em fulano, defeito em cicrano, porque fulano é insuportável nesse sentido, porque ela é soberba, é orgulhosa. Olha como ela fala. Olha que nariz empinado. Ninguém fala. Só ela que fala. Meu Deus do céu! Deixa eu falar uma coisa para você, escuta. Se você tivesse um espelho, se você tivesse uma filmadora, filmando você o dia todo, para você assistir no final do dia, você iria enxergar muita coisa também que você enxerga nos outros e que você não consegue enxergar em você mesmo. Não pense que só os outros têm defeito. Aprenda a olhar para você. Você está irritado, você reclama de todo mundo, que todo mundo está irritado. Você fala grosso com as pessoas, você é um cavalo e você diz que todo mundo fala grosso com você, porque você não consegue enxergar os seus defeitos. Ah, porque fulano é arrogante. Você não consegue perceber a sua arrogância também. Você não consegue perceber como você é soberbo. Ah, porque fulana, meu Deus, ela não deixa ninguém falar, interrompe todo mundo nas conversas e você também faz isso. Não tem um espelho para você ver, mas eu estou aqui, nesta live, nesta manhã, dizendo para você, observe-se, como diz a palavra de Deus, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Mas a gente quer examinar todo mundo, quer colocar defeito em todo mundo e não consegue enxergar os nossos próprios defeitos. Por quê? Por conta das nossas preocupações. porque não estamos bem com nós mesmos. O problema de Marta ali não era a cozinha, não era o serviço, Marta não estava bem com ela mesma. Com ela mesma. E quem sabe hoje você chega nessa live aqui e você não está bem com você mesma. Você não está bem com você mesmo. E você está precisando entender o que é prioridade na tua vida para que você possa se conhecer, conhecendo a Jesus e a partir daí evoluir, se tornando uma pessoa melhor. Mas Jesus, que nos ajuda nas nossas fraquezas, ele olha para a gente e diz assim, ó Marta, o problema não é a tua irmã, Maria, porque ela escolheu estar aqui. O problema não é o serviço da cozinha, porque o serviço da cozinha você faz todo dia, Marta. O problema está aí nesse teu coraçãozinho ansioso, nesse teu coraçãozinho perturbado. Tu está inquieta com muitas coisas. Tu não está sabendo lidar. Amada, amado do Senhor, o problema não é o que está acontecendo aí no teu casamento. O problema não é aí aquela coisa no seu relacionamento com seus filhos. O problema não é tua vida financeira, porque problemas você sempre teve, você sempre vai ter e todo mundo tem. O problema, ei Marta, é o teu coraçãozinho. O problema são as tuas emoções, o problema é que você não está buscando em Deus alívio, você não está buscando em Deus sabedoria para lidar com tudo. Aí você vai lá e chega na porta da sala com a mão na cintura igual Marta e diz assim, ô Jesus, fica arrumando problema com o povo. Diga assim, Jesus, Jesus, tenha misericórdia de mim. me ajuda a melhorar, Senhor. A parar de apontar o erro de todo mundo. Eu preciso me limpar lá dentro, eu preciso entender que está lá dentro. Aleluia, aleluia. Ô, aleluia. Glorificado, engrandecido seja o nome do Senhor. Você está ouvindo Deus falando com você nesta manhã. Tenha misericórdia de mim, Jesus. A palavra de Deus me mostra aqui sobre transformar a nossa preocupação em oração. Amada do Senhor, meu amado, é hora de você parar de alimentar os seus gigantes. É hora de você parar de alimentar os seus medos. É hora de você parar de alimentar a sua angústia. E começar a buscar em Deus, nos pés de Jesus, como Maria, essa mudança de mentalidade. E aprender a transformar a sua preocupação em oração. Clarissa, isso é possível? É. Todas as vezes que eu me preocupar, eu preciso aprender a orar e ponto final. A mensagem do Evangelho é uma mensagem simples. Os homens querem complicar. A mensagem do Evangelho é uma mensagem poderosa. Muitos têm pregado um Evangelho fraco. O Evangelho que deveria ser simples e poderoso está se tornando um Evangelho complicado e sem poder. Mas eu estou falando aqui sobre um Evangelho simples e poderoso. Essa receita é simples e é poderosa. Todas as vezes que a preocupação vier me abater, eu preciso transformar essa preocupação em oração. Sabe o que é isso? Você sabe o que é isso? Você sabe que, vamos fazer um exemplo aqui, as suas contas, elas não se pagam sozinhas, não é verdade? Você tem um monte de contas a pagar. Estamos aqui do final do mês para o início de um novo mês. Alguns boletos já venceram. Mas você não precisa passar o seu dia se martirizando, mesmo sabendo que as contas não se pagam sozinhas. Você serve a Jeová, Jireh, o Deus que provê todas as coisas. Ao invés de você dizer, meu Deus, mais um mês. Será que isso vai ser por toda a vida? Eu não consigo pagar minhas contas e eu nunca vou conseguir. Ah, que salário miserável que eu ganho todo mês. Ao invés de você alimentar essas preocupações, transforma em oração. Diga assim, eu sirvo a Deus. Aleluia. a Jeová Jireh que provê todas as coisas. Ele nunca me deixou faltar nada. E ele vai continuar cuidando de mim, da minha família. Eu posso não ter tudo o que eu quero, mas eu tenho tudo o que eu preciso. Aleluia. Apareceu uma dor aí? Uma dor? Uma dor no braço? Uma mancha? Uma dor no peito? Vai ser examinada. Você vai no médico. Você depende de serviço público? Eu sei que tem muito motivo para se preocupar. Muito. Eu sei que depende do serviço público, aqui em Pernambuco. Eu sei que você fica com a mão na cabeça algumas vezes. E eu não quero aqui falar como parlamentar, porque nesse momento aqui eu falo como cristã. Confie no Senhor. Porque você não pode confiar no homem. Eu sei que a nossa mente ela nos leva para caminhos escuros. Aquela dor que a gente sente, aquela mancha que aparece, a gente só pensa o pior. A gente só pensa o pior. Comece a transformar a sua preocupação em oração, a pensar positivo. Eu sirvo a Jeová, a Rafa, ao Deus que cura toda e qualquer enfermidade. Eu não vou alimentar as minhas preocupações. Eu vou no médico e Deus vai cuidar de mim. Eu vou fazer a minha parte e Deus vai cuidar e Deus vai cuidar e fazer a dele. Você está entendendo o segredo? Isso fala de uma prática, de um hábito e você precisa colocar esse hábito na sua vida, criar esse hábito. Nós já vamos orar e eu já quero aqui correr para finalizar essa mensagem. Transforme sua preocupação em oração. Irmã Clarissa, você tirou isso de onde? Está na Bíblia esse negócio de transformar a preocupação em oração? Eu quero ir aqui no apóstolo Paulo lá em Filipenses no capítulo 4, os versículos 6 e 7. O apóstolo Paulo, este grande homem de Deus, ele escreveu assim, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graças. O que ele disse aí, irmã? Ele disse o seguinte, olha, não fique preocupado, em vez de você preocupar, você ora. Eu gosto de resumir esse versículo em uma frase, está preocupado, ore. Não estejais inquietos, não fica preocupado. Por coisa alguma, por nada. Antes, ou seja, em vez disso, você faz o seguinte, você pega os seus pedidos e apresenta a Deus, o que é isso? É orar. Então, em vez de você ficar se preocupando, se lamentando, se lamentando, chorando, triste, você pega aí a sua preocupação e joga diante de Deus. Você ora. Aí, o que é que acontece quando eu faço isso? Acontece um milagre e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. ou seja, quando eu escolho transformar as minhas preocupações em oração, a paz de Deus, ela guarda o meu coração. A paz de Deus, ela guarda os meus sentimentos. Aleluia, 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 amada, amado do Senhor. A paz de Deus, essa paz que ninguém explica, porque a palavra de Deus diz assim, ela excede todo o entendimento, ela vai muito além. Eu vou ficar aqui tentando explicar para você nessa manhã de quarta-feira, eu não vou conseguir. Então, apenas creia nesta palavra que existe uma paz, que você não vai conseguir explicar, que você não vai conseguir escrever sobre ela na sua totalidade, mas essa paz, a paz de Deus, ela guarda a tua alma, ela guarda os teus sentimentos quando você decide transformar a tua preocupação em oração. E o interessante é que Paulo, ele escreveu isso aqui, quando ele estava preso, quando ele foi jogado ali numa prisão em Roma e ele estava ali esperando uma sentença de morte, uma possível sentença de morte e em vez dele escrever aos irmãos em filipenses histórias de lamento, de tristeza, de dor, ele fala sobre como vencer essas preocupações. ou seja, um homem que estava preso, que estava ali esperando as notícias piores possíveis, ele vai e tem a preocupação de ensinar os irmãos filipenses e dizer assim, olha, aleluia, eu estou aqui preso, eu posso ser morto ainda hoje, mas eu quero ensinar um negócio para vocês, transformem as preocupações de vocês em orações, quando você aprende a fazer isso, você recebe essa paz, essa paz de Deus que te ensina a descansar no Senhor, aleluia, não estejais preocupados por nada, a preocupação ela é um hábito traiçoeiro, você está aí obcecado pelas suas preocupações, comece a alimentar a sua fé em Deus, comece a treinar os seus pensamentos, a palavra de Deus nos ensina sobre transferir as nossas preocupações e lançá-las para o Senhor, amado, amada, a inquietação ela exalta o problema, mas a oração exalta a Deus, exalta ao Deus Todo-Poderoso, os nossos problemas nos oprimem, mas a oração nos liberta, aprenda e torne a oração um hábito diário e constante, o apóstolo Paulo aqui está nos ensinando a fazer isso, transformar, quando vier a preocupação, isso aqui pode parecer simplista, pode parecer algo até banal, mas em vez de você alimentar, de você treinar a sua inquietação, a sua agonia, você agora diz, eu sei quem eu tenho crido, eu não vou ficar aqui sentada, já planejando o funeral, eu vou me levantar e eu vou crer que o Senhor está cuidando de tudo como Ele sempre cuidou, hoje eu fiz esse exame e eu não sei o resultado desse exame, mas o resultado que vier, eu sei que o meu Deus cuidará de tudo, porque eu não consigo decidir sobre o meu dia de partir desta terra, o Senhor já fez isso por mim, então eu vou viver a minha vida confiando no Senhor nestes dias que Ele planejou para mim aqui na terra, o meu filho vai viajar, o meu filho, minha filha, está nas drogas, eu creio que o Senhor Jesus está cuidando dela, e Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, Ele cuidou do princípio e Ele cuidará do fim, perceba, perceba como a oração exalta a Deus, e perceba como a preocupação ela exalta o problema, Deus está dizendo a você, exalte a mim, exalte o meu nome, veja a vida como eu vejo, olhe para os problemas como eu olho, essa mudança de mentalidade que eu falo, que só acontece quando nós escolhemos nos assentar ao pé do Mestre, e aí eu volto para Marta e Maria agora, ou você amada, ou você meu amado escolhe se assentar ao pé do Mestre, ou você escolhe correr para o serviço e ficar lá reclamando de tudo que você tem para fazer, ou você escolhe se assentar ao pé de Jesus e receber esta mudança de mentalidade ou você vai ficar igual a Marta na cozinha, eu escolho estar aos pés de Jesus, é aos pés do Mestre que eu me purifico, que eu me limpo, que eu limpo a minha mente, é aqui, você está nessa live agora, você não percebe, eu estou aqui igual a Davi tocando a harpa e você está aí com esses espíritos malignos te atormentando e eles estão batendo em retirada, as tuas preocupações, você está fortalecendo a tua confiança em Deus, não é por causa de mim, Clarissa Tess, que estou falando aqui, poderia ser qualquer outro, mas por conta do poder da palavra de Deus, e aí a Bíblia nos ensina para a gente finalizar aqui, lá em Filipenses capítulo 4, versículo 8, quanto ao mais irmãos, tudo o que é verdadeiro, a Bíblia está dizendo assim, olha, pensa nisso, pensa na verdade, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, e se há algum louvor nisso, pensai. Paulo, ele está falando aqui, nos dando um conselho sobre a nossa preocupação, e ele diz aqui, mostrando para a gente uma lista de coisas que merecem a nossa reflexão, que merecem a concentração dos nossos pensamentos. Quem sabe você tem se alimentado de muito lixo emocional, quem sabe você escolheu esse lixo todo aí dentro da sua mente, mas hoje é dia de limpeza e eu quero orar por você, não deixe esse lixo emocional pesar na sua caminhada, e eu quero repreender toda a perturbação, toda a agitação nestas emoções. Nós estamos no meio de uma guerra, e o Senhor ele nos promete que no meio desta guerra ele conserva em paz, aquele que a sua mente está firme no Senhor. Maria estava sentada com a sua mente firme no Senhor.